E quando eu fui plagiado, o cara pegou o meu artigo e copiou para o site dele igual. Isso era uma coisa que acontecia recorrentemente. Não era problema porque todo mundo ficava muito menos ranqueado do que eu no Google. Só que esse cara fez um vídeo do artigo que ele tinha copiado e botou no YouTube. E o vídeo dele, mesmo sendo muito mais novo que o meu artigo, tinha muito mais acessos. E eu falei com o YouTube, poxa, esse cara usou o meu conteúdo. E o YouTube falou, olha, se ele fosse no seu site e mostrasse o que você fez e te referenciasse, mesmo assim seria um conteúdo novo. Eu falei, é verdade, então tenho que ir para o YouTube. Só que eu era militar, eu tinha medo do que poderia acontecer no quartel se eu ficasse aparecendo na internet, de preconceito, de ser preterida em algumas coisas dentro do exército. Então eu falei para a Malu, vai você para a internet. Você é bonita, você se comunica bem, é super simpática, vai para o YouTube. Começa a gravar para lá, porque lá o pessoal vai conseguir te encontrar. Aí a Malu colocou algumas objeções, falou, a gente não tem câmera. Eu falei, a gente usa o celular, a gente não tem luz. A gente estava no trânsito nessa hora, o trânsito do Rio de Janeiro é terrível. Isso foi o que, em 2015? Em 2016. Em 2016. Em 2016. Eu procurei um vídeo sobre como fazer luz caseira. Eu falei, a gente faz uma luz. A gente podia ter comprado a luz. É sério? A gente fez, inclusive. A gente fez caseira. A luz caseira. E é maravilhosa, inclusive. É uma softbox melhor do que essa daí que vocês devem ter gastado bastante. Só não é tão bonita quanto uma... Porque ela é feita de cano de PVC, papelão, papel alumínio. A gente fez em casa gastando 130 reais, fizemos duas. E a gente levava aquilo para gravar com os outros. O que eu falo quando eu digo de gente fazedora, né? Enquanto tem um monte de gente procurando obstáculos, caras em 2016 criaram uma luz caseira para a Malu conseguir ir para o YouTube. Olha, parabéns. E detalhe, a gente não tinha nessa época também um cenário, né? Então, como eu disse, a casa era mofada. Então, eu filmava em dois lugares só. Por isso que não era o meu dia a dia, não mostrava tanto o Snapchat assim. Porque eu só podia filmar em dois lugares. O outro lugar era feio, era umas... Não que a cozinha fosse bonita. A cozinha também era feia, mas era direitinha. Mas era bonitinha. Era simples, mas era direita. Era simples. Não é que ela era feia. Ela era simples. Era simples. Se entrar no meu YouTube, inclusive que o meu canal está lá inativo, mas ele tem muito conteúdo, bom, por sinal. Está lá um monte de receita feita nessa cozinha. O Bruno, aparece eu e o Bruno, parece duas crianças, né? Parece que passou dez anos e não seis ou sete. E aí, a gente gravava lá. A cozinha era escrura, então eu precisava mesmo dessas luzes. E a gente começou a gravar. Eu tinha muita vergonha no início. Era muito difícil para mim gravar em frente à câmera. O Bruno tinha que sair de casa quase, porque eu gaguejava. Tinha que estar sozinha, né? Eu tenho um pouco disso, às vezes, ainda para gravar aula. Eu preciso estar sozinha, que aí o negócio vai. Tem gente olhando? Eu acho que a câmera fixa é muito mais difícil do que, por exemplo, quando a gente abre a câmera do story e vai gravar um story. Isso já é muito mais... É quase... É normal, porque a gente faz o tempo inteiro, né? Enquanto... Tudo que é começo, que é novo, que é início... É difícil. Te tira da zona de conforto, né? Então precisa... E aí, depois, você passa por essa barreira, flui. Flui melhor, com certeza. E assim começou o canal no YouTube. E o meu canal no YouTube cresceu muito rápido, por causa dessa história da low carb. Como eu falava de low carb, qual que era a minha intenção? Ninguém estava falando de low carb de forma simples no YouTube Brasil ainda. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo em cima disso, eu pesquisava nos sites gringos e tal. Tinha umas pessoas que eu seguia no Instagram, no Snapchat. Tinha um site do Dr. Souto, que é um médico... Não sei onde ele mora agora, mas enfim, ele é do Sul. E ele é um dos pioneiros. Ele que trouxe a low carb para o Brasil. Ele lia lá na gringa e trazia para cá. E aí, eu lia... Ele entendia e falava... Cara, isso é muito simples. Eu vou falar para o público leigo, como eu expliquei, porque essa é a chave do emagrecimento. E aí, eu comecei a falar sobre isso e os meus vídeos, eles ranqueavam muito alto no YouTube. Porque eu botava lá low carb. Então, qualquer pessoa que escrevesse low carb, estava eu lá falando. Tem alguns vídeos meus... Não, eu tenho vários vídeos que bateram mais de milhão em pouco tempo. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. E eu cresci bastante no YouTube em pouco tempo. Para aquela época, foi até um crescimento bem relevante. 100 mil inscritos em seis meses. Até hoje. Para a gente, era irreal. Eu fiquei impressionado com 500 pessoas assistindo ela, quando eu vi 100 mil, né? E foi assim que começou. 100 mil pessoas em seis meses? 100 mil inscritos em seis meses e vídeos... Não, 100 mil. E vídeos batendo mais de um milhão. Eu comecei a ver, nossa, se eu tivesse a atenção de um milhão de pessoas, o que dava para fazer com isso? E aí, surgiu a ideia de começar a criar produtos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.